O elenco do Botafogo está abalado e não esquece dos últimos minutos de jogo contra o Botafogo que viveu momentos de drama de 2023 no jogo com o Palmeiras, nas oitavas de finais da Libertadores, ontem. As análises do jogo, créditos ao ESPN Brasil... Olha aqueles 10 minutos específicos e é legal também, eu gosto muito da postura do Arthur Jorge porque ele não se esquiva de responder sobre nada, capitão, e você costuma dizer que treinador também dá recado para elenco, né? Acho que no elenco internamente vai ter um puxão, vai ter um, pô, podia ter ido embora a classificação, mas a maneira como ele coloca ali, ele não passa pano, ele não diz que foi tudo bem, mas ele também não tira o mérito desse momento do Botafogo. Não tira o mérito dos 180 minutos que ele fala, né? É isso, é importante, né? É isso, é importante nessa fase de Libertadores você ter uma leitura de um cenário como um todo, seja após uma eliminação ou após uma classificação. O que ele fala é uma verdade, foram jogos equilibrados, os dois jogos, mas que o Botafogo, na maioria desses minutos, foi superior. Só que o Botafogo poderia sim ter sido eliminado, nas palavras que o Arthur usou, na loucura, né? Foram cinco minutos muito loucos e realmente foi. Eu acho que o torcedor do Palmeiras fica com essa sensação, com essa impressão, pô, a gente poderia ter acelerado um pouco mais o jogo mais cedo, a gente poderia ter jogado melhor para superar o Botafogo, mas é um time que está mais cascudo do que no ano passado, é um time que tem peças melhores, o Botafogo, do que no ano passado, é um time até mais forte fisicamente do que no ano passado. E assim, em cima do que o Mauro e o Pascoalzinho falaram, o Botafogo hoje é um time que sabe o que faz. Eu acho que isso é importante. Tem muita qualidade, né? Os jogadores são bons jogadores, mas cada um tem uma função específica. Então, assim, se o Luiz Henrique joga muito bem, é porque o time trabalha para que a bola chegue nele em condições... Porque quem entra sabe o que tem que fazer, né? Exatamente isso. Quando o Luiz Henrique sai, muda um pouquinho o perfil do jogador, não tem a mesma velocidade, mas quem entra também sabe a função que tem que fazer. E isso é trabalho do treinador. Então, tem movimentação de mercado, né? Os analistas estão de parabéns porque buscam peças para esse estilo de jogo do Botafogo. E aí, dentro do dia a dia, dentro dos jogos, tem um treinador competente, assim como o Abel também é competente para montar o melhor time. Você falou uma coisa interessante, né? O Palmeiras competiu mais fisicamente nessa partida do que no primeiro jogo. No primeiro jogo, a vantagem física sempre foi do Botafogo. Ou seja, se vocês se lembram da primeira partida, todo confronto físico dava o Gregori, o Marlon Freitas, os dois zagueiros que são muito fortes fisicamente, o Cuiabano que é muito forte fisicamente. Então, esses sempre levavam vantagem nos embates físicos. Nesse jogo, o Palmeiras, no confronto físico, também se igualou em alguns momentos e até superou a equipe do Botafogo em outros momentos. Então, eu acho que esse era um ponto que eu já tinha dito aqui há umas semanas atrás de que o Palmeiras precisava voltar a ser aquele time físico, aquele time do combate, porque técnica eles têm. O que eles precisavam era readquirir aquela condição de combate físico, de lutar pela bola, não esquecer da bola. Como a gente brincava que o time do Palmeiras era um pitbull, mordindo, soltava, e é isso que estava faltando para o time do Palmeiras. Às vezes, isso pode significar... Ontem a gente viu isso. Hã? Ontem a gente viu isso. Não, a gente viu. É que o Abel falava que... O Rufani não demorou para entrar no jogo, não? Assim, eu acho que o Felipe Anderson, a intenção do Felipe Anderson era muito boa. Sim. Era muito boa a intenção do Felipe Anderson. Mas o funcionamento não foi tão bom quanto a intenção. Só que eu também... Por que o Caio Paulista não passou tanto no primeiro tempo? Não passou tanto porque ele tinha quem marcar. Tinha responsabilidade. Ele tinha as obrigações. Aliás, eu acho que o Caio Paulista hoje é titular do time do Palmeiras. Ele fez um bom jogo. Jogou bem. Fez um bom jogo. Quem diria, hein? Caio Paulista hoje é titular do time do Palmeiras. Foi um dos melhores, você quer saber. E muito elogiado, inclusive, pelo Abel, mas ele foi mesmo. Assim, dentro do que podia ser, do que foi o jogo. Se comportou bem. Se comportou bem. Acredito que... Tem muito torcedor do Palmeiras que fala, poxa, mas o Rafael Veiga... Não dá para abrir mão do Rafael Veiga. Palmeiras precisa do Rafael Veiga. Ah, mas o Zé Rafael... O Palmeiras precisa do Zé Rafael. Se vai jogar o Zé Rafael com um volante ou com outro volante, com um volante de saída, ou ele de segundo volante e um volante... Ah, mas eu vou te falar que um meio campo com o Aníbal, Richard, Rios e Veiga também não... Eu gosto muito do Zé, tá? Mas assim, tem de onde tirar hoje. Aí você tem um volante e dois de saídas, para sair. Ontem, o Palmeiras jogou com o Zé Rafael porque ele precisava do confronto físico. Sim. E é o que precisa o time para jogar contra o Botafogo, para jogar contra o Atlético Mineiro, para jogar contra o Grêmio. Mais físicos, né? Você precisa dos embates, jogar contra o Flamengo, você precisa dos confrontos físicos. Contra outros times, você precisa de posicionamento tático, distribuição de jogo, você saber trabalhar a bola. E o Rony entra onde nisso aí? O Rony, eu acho que ele não é que ele entrou tarde. Não, ele entrou com 61, 60 minutos. Tinha jogo pela frente, tinha meia hora para tentar resolver a parada ali. É que eu fico muito com a sensação de que, a partir do momento que ele entra, ele causa mais incômodo naquela zona de campo do que estava vendo antes, né? Porque ele estava fresco, né? Como diz o Abelho, ele estava fresco, saiu do banco, ele vem, ele está querendo o jogo. Mas tudo que você estava pedindo para o Palmeiras, ele mostrou, infelizmente, não classificou. Mostrou claramente esse time da resiliência. Qualquer outro time, pelo menos a grande maioria, com 2x0 ali, você falava, ah, não deu, né? Ah, já esmoreceu, né? Que era 3, né? 2x0, era 3x0. Porque lá eu perdi de 1. É, foi 2x1, exato. Eu perdi de 1. Pô, 3x0, já era, né, gente? Eu estou no segundo tempo com 3x0. É verdade. Eu vou me cansar, pra quê? Domingo tem jogo, né? Não. O time foi, mudou, mudaram umas peças e tal, o time foi para cima e tal. Muito resiliente. O Abel, talvez, eu concordo com a frase do Arthur Jorge, dizendo sobre, no geral, o Botafogo tem sido melhor, porque você viu que eu abri, dizendo a ele, Fortaleza são os mais vistosos, entendeu? Então, estou mesmo, e acho que muita gente, com certo encantamento com esse Botafogo, que, entre esses dois jogos, ainda golei o Flamengo. Isso também aumenta o nosso encantamento. Sim. Tem muita a ver isso também. Você fala, pô, olha o Flamengo aí, pô, como é que goleou? Não, o último jogo, mais ou menos, do Botafogo, acho que foi contra o Juventude, que não era o time principal, era? Não, e ele, então, isso que eu ia falar, né? O Juventude não era. É, então, não era o time principal. Ele perdeu para o Cruzeiro, no jogo que eu achei que ele ia ganhar. Não, ele perdeu para o Cruzeiro, não foi? O Botafogo, ele repete, o Botafogo, ele repete, Ah, mas o Juventude foi só reserva. Peraí, Capitão, é só para a gente desenhar aqui, que eu e o Mauro, a gente se confundiu. O Juventude foi depois do Cruzeiro, contra o Cruzeiro, você achou que ele ia ganhar, contra o Juventude, eu fiquei um pouco decepcionada com aquela atuação, mas era um time reserva. Aí, tomou 3x0, botou os titulares, fez 3x2 e deu um sufoco, quase empata o jogo. Quando botou 4x5 caras, inclusive o Savarino, na vida, e põe o argentino também para jogar. Ele jogou lindamente bem o Savarino. Então, o que acontece? Então, a gente fala, pô, está mais bonito mesmo o Botafogo. Mas o Abel, sentadinho, vai falar assim, eu tive 32 finalizações contra 18 do Botafogo nos dois jogos. Está aqui, ó, 25x8 ontem, ele fala, ele não deixa de falar, ó, Abel, para você ver como é que a gente não consegue ganhar um jogo que finaliza 25, o adversário 8, e lá foi 7x10. Aí, ó. Tem um percentual de acima. Aí, a gente está vendo o jogo de ontem, né? Parece que eu ponho os números, não sei para que eu ponho os números aqui, Fabrício, mas a gente já está com eles aí. Ele já sabe que você vai ver com o número de você, além de tudo, é da estatística. Então, aí os números que você quer. Então, 25x8, isso aí o Abel fez questão de falar. E lá, foi menor a diferença lá, foi 7x10. Então, o Abel pode falar, ah, deve estar falando lá hoje, no treino, o pamantel. Não, ele elogiou muito o time dele, ele tem que elogiar. Desculpa, capitão, acabei te interrompendo. Não, não, eu só ia falar dele que o Botafogo, as últimas três, o que chama atenção um pouco nesse cenário, né, do nosso futebol, é que o time teve três jogos gigantes, né, de muita intensidade, com a mesma escalação. Só isso que eu ia falar, os 11, os mesmos 11 jogaram esses três jogos grandes. É um bom ponto também, porque a gente fala tanto em rodar e lento, de descansar. Lógico que tem um momento para isso, né, tem um planejamento, assim, um jogo contra o Juventude, por exemplo, você tira um pouco o pé, já olhando para esse cenário que tinha que ser construído. Mas tem o porquê do Botafogo ter intensidade nos três jogos, porque repetiu a escalação, manteve, o preço é o Luiz Henrique, mas a gente não sabe até que ponto, o tamanho da lesão do Luiz Henrique. Porque assim, quando o cara tem uma lesão muito grave, que deve ser muscular, dificilmente ele permanece o tempo que o Luiz Henrique permaneceu no campo. O Luiz Henrique, ele fica até o final do primeiro tempo, ele manca em algum momento, ele dá um pique em outro momento, e aí acho que o movimento foi o quê? Vamos levar ele para o vestiário, entender realmente o que está acontecendo, para ver se ele vai voltar ou não, até um risco que você corre. Mas aí depois o Arthur Jorge deu uma entrevista falando que o Luiz Henrique sentiu um desconforto, e achei interessante demais com relação a isso, porque é um cenário de classificação de libertadores, e ele fala sobre a possibilidade do Luiz Henrique ser convocado para a seleção. Então ele fala assim, pô, eu me preocupei um pouco também com a convocação do Luiz Henrique para a seleção brasileira. Então essa declaração dele mostra que talvez, talvez, né, não tenha sido uma lesão tão grave. Então tem assim, o jogador sente no jogo e ele se preocupa, lógico, em manter a intensidade de jogo, mas também no Luiz Henrique, a possibilidade do Luiz Henrique ter sido muito, porque a convocação amanhã, 11 da manhã. Isso. Se ele volta para o segundo tempo e aí machuca de vez, ele está fora da lista, que é um cara que certamente está no radar, né, Dorival, o Botafogo já foi avisado. Na pré-list, pré-list, o Dorival já foi, mas eu digo, a lista tem 40, essa pré-list. É amanhã de manhã, né, amanhã 1h30, 11h30, uma coisa assim. Eu acho assim, dos jogadores aqui do Brasil, sem dúvida alguma, ele vai, um ataque ali e tal. Ah, não vai ser titular, porque vai ser o Rodrigo, mas não interessa, mas ele deve estar entre os, não sei quantos vão ser convocados também, serão 23 dessa vez, ou mais, enfim, mas eu acho que ele está. Aí você pensar, num cara, ele está disputando uma vaga para a Libertadores, o técnico, fala, pô, eu tenho que poupar esse jogador, porque amanhã tem convocação, pô, mas esse cara é o cara principal. E que não é brasileiro, que não tem relação nenhuma com a nossa seleção. Não é seleção portuguesa. É isso que me chamou a atenção, exatamente. Entendeu? Ele deu uma mãozinha, ele pensou no Luiz Henrique. Eu também acho. Eu acho que ele foi carinhoso com o Luiz Henrique, ele pensou nesse seleção. Pô, esse cara tem um sonho. Ele ganhou um grupo. É, ele tem um sonho. Ele ganhou um grupo. Ele tem um sonho de ir para a seleção, se eu explorar aquele no segundo tempo, ele pode perder essa oportunidade, e aí vai ficar muito chateado, e isso abalará o grupo. Pode ser. Não, muita gente esperava que o Tiquinho voltasse titular absoluto. O Igor Jesus jogando bem, do jeito que está, é difícil. Ele faz escolhas que são chanceladas. É pelo resultado também, obviamente, né? Mas assim, o desempenho, o entrosamento, tudo isso conta. O Cuiabano na lateral esquerda, agora o lateral está machucado, né? Mas o Cuiabano é o cara que... Até caiu de mau jeito, saiu com o braço na tipóia, mas... Parece que agora complicou porque o Marçal continua machucado. E o Hugo entrou, né? É o terceiro lateral. Entrou o Hugo na partida de ontem. Enfim, mas o que me chama a atenção nesse aspecto, não só do treinador, né? Porque o time do Botafogo, ele é um time que faz em campo o que o treinador diz. Tem uma relação do que o treinador propõe e daquilo que é executado. Desde o primeiro dia. Sim. Desde aquele jogo... Porque era uma coisa que a gente elogiava muito em relação ao Abel, né? Isso. Exatamente isso. Porque quando ele foi contratado, a gente disse, puxa, o Botafogo conseguiu contratar um treinador que tem o perfil do elenco. Porque, às vezes, no Brasil, as pessoas contratam treinadores com o perfil... Chega a ser engraçado, a gente está achando isso o máximo. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, que antigamente teve uma época que a gente parece que teve uma época que virou moda lá, eles botavam parelhinho para medir o coração e tal. Vocês acham que disparou mais o coração do Abel ou do Arthur quando fitou dois a dois? Naquelas... Minuto final. Quem estava mais apavorado? Não tenho. Ah. Antigamente se mediu. Ou daquela bola que sai do pé do Gabriel Menino e vai botar lá no trinco. Quem disparou o coração? Ei, dois a dois. Porque um estava ali, como ele fala, em cinco minutos, quase que eu perco 180 minutos de trabalho. Sim. O outro, em cinco minutos, pô, está tudo perdido. Pô, não está perdido, não. Peraí, vamos lá. E o Botafogo perdeu o controle, né, mano? Perdeu. Assim, o Botafogo, ele perdeu o controle do jogo. Quando a gente olhava para o Arthur Jorge no banco, era algo assim, eu não tenho mais o que fazer. Eu só tenho que sentar aqui, olhar e torcer para o juiz terminar. Uma hora ele senta, parece que ele está entregando os pontos. Isso, é isso. Ele fala, não tenho controle, não tenho nenhuma modificação, não posso fazer mais nada, assim. Eu tenho que só torcer para que termine. A gente está vendo o gol anulado do Gustavo Gomes, né? Foi uma decisão factual, o árbitro nem vai até o vídeo, porque ele vai até a casinha? Eu não me lembro. Ele é chamado pelo VAR. Ele já vai ver. Ele já vai ver. Vai te ajudar o gol. Vai te ajudar o gol. Ah, é engraçado. Eu fiquei com a sensação de que ele não tinha ido olhar porque era uma decisão factual. Então, foi o contrário. Ele foi mesmo sendo uma decisão factual. Aí, agora, me complica no raciocínio, Pascoal. Porque se é factual, ele foi chamado por quê? Ele não tinha só que ser avisado? Eu acho que ele não tinha visto. Também, o árbitro de vídeo deve ter ficado na dúvida. Se bate na mão, se bate na coxa. Isso. Então, ele fala assim, você vê e tira a dúvida. E outra. Passou para ele a responsabilidade de anular um gol desse tamanho. Também, né, Pascoal? Não é pouca coisa, não. O cara do VAR, pode anular isso? O quê? Vai lá ver, você que anule. Você que ganha mais para isso. Eu acho que... Mas, para mim, o gol foi bem anulado, viu, gente? Para mim, o gol foi bem anulado. Bate na mão e isso está na norma, né? Bateu na mão. É que aí não tem interpretação, né, Pascoalzinho? Então, por isso que eu fiquei com a sensação de que ele tinha sido só avisado. Não, porque a dúvida do VAR também era pegou na mão ou só pegou na coxa? Pega na coxa primeiro e bate na mão depois ou bate na mão primeiro e bate na coxa depois. Então, tinha que tirar toda essa... Imagina, então, o batimento cardíaco nessa bola aí. Nossa senhora. Ah, eu conheço... O goleiro só olhou, né? Aquela que fala tirou com os olhos e tal. Tirou com o olho. Chegando nunca nessa bola. Ali, assim, é que o jogador não dá tempo de associar. Quer fazer o gol, né? O Gustavo não pensa se passa a bola. Olha o Rony aqui embaixo. Esse outro cara se ele passa a bola, vale. Se passa pra outro, vale. Porque não foi intencional, né? É, mas... Mas não tinha nem pra que ele passar ali, né? Não tem nem como raciocinar isso. Não, foi pra... Eu acho que algumas pessoas passaram mal dos dois lados, né? Gente, eu que, assim... O que levou o gol... Vou comentar uma incontidência aqui que acho que ninguém sabe, mas eu não torço nem para Palmeiras nem para Botafogo. Eu quase passei mal, eu tava em pé vendo o final do jogo, Pachecal. Conclui teu raciocínio aí. O filho é Flamengo, né? Ele não assiste jogos do Flamengo, mas assiste e tem espectador, não sofre tanto. Acho que foi o primeiro jogo que eu vi que ele ficou na frente da televisão de pé, Dani. Eu tava em pé! Eu tava em pé! Eu falei, caramba, Adiã. Ele falou, rapaz, o negócio tá estranho aqui, né? Eu tava em pé! Fala, Pachecal. Em conclui teu raciocínio pra gente ouvir o Abelho. Eu acho que o gol foi bem anulado. Se a bola sai daqui, cai no pé de alguém, do Palmeiras, no meio da confusão, e aí sai o gol, aí seria uma outra história. Ia ter muita reclamação, como teve no Vitória. beneficia da mão pra fazer o gol ele próprio. Agora, o pessoal, o presidente do Vitória reclamou daquele lance que bate na mão e vai pra outro jogador e isso agora pode. Antes não podia. Agora pode. Então, assim, as normas vão... A regra é a mesma, só que existem normas que vão mudando e essas normas, às vezes, confundem até os próprios árbitros. E acho que por esse motivo de não saber se bate na coxa primeiro, se bate na mão primeiro, se bate... se ele tira proveito do lance, se era uma bola, era um lance pra ele, pro árbitro analisar ou pro VAR analisar, então o VAR já chamou o árbitro pra ele ver e ele decidir. E eu acho que eles decidiram certo, agiram de maneira muito correta. Enfim, esse jogo, com certeza, os torcedores do Botafogo nunca mais vão esquecer. Memorável. Um jogo que infartou quase muitos botafoguenses ontem no Allianz Parque. Mas conseguiram superar o drama de 2023 estão nas quartas e finais e vão pegar o vencedor de São Paulo ou Nacional. Deixe o seu joinha e até o próximo vídeo.